Respeite a professora e o professor. Dignidade na educação, emprego, salário justo e valorização da vida. Eu estudava numa escola em São Paulo, que era uma escola pequena, e tinha muitos filhos de artistas, que estavam ali, pessoal de esquerda. Tinha muitos amigos da minha mãe ali, naquilo ali. Mas nós somos filhos da ditadura, né? Então, tinha muita essa coisa de você não estudar direito a história realmente, o que estava se passando ali naquele momento. E eu tinha um professor que chamava Ícaro, que era um professor de história. Bom, eu era apaixonada por ele, porque, além de tudo, ele era muito bonito. Mas o jeito que ele contava as histórias e nos incluía essa sensação de você não estar ouvindo algo que aconteceu muito tempo atrás, mas você está entendendo uma época através de um olhar muito presente, quase como se a gente também fizesse parte daquilo. Eu tinha paixão pela forma como ele ensinava, assim, como ele... Porque era quase uma não-aula, era quase um testemunho. Eu achava que ele tinha vivido aquelas coisas que ele contava, de tão vívido que era pra mim, assim. Depois eu fui pro objetivo e lá eu tinha um professor que chamava Wellington, Wellington Nogueira. Wellington, simplesmente, é o fundador daquele pessoal que se veste de palhaço, os doutores da alegria, e vão nos hospitais contar histórias, enfim, animar o pessoal e cantar e tudo. E o Wellington era um doce de professor, assim, era um homem gentil e me fez desmistificar, assim, um pouco o inglês. Ele me deu o prazer de estudar inglês, que eu devo a ele, o inglês ser uma língua tão fácil pra mim, assim, de falar, de entender, de me comunicar. Ele me fez perder a vergonha de arriscar o inglês. E logo depois que eu estudei com ele, no ensino fundamental, né, que pra gente chamava colegial, eu viajei, eu consegui uma meia-bolsa num intercâmbio e viajei. E, assim, eu me lembro sempre dos ensinamentos do Wellington e, principalmente, dele falar, cara, se você vai pra um lugar que você não fala a língua direito, mas ouça, né, ouça, veja coisas, ouça as pessoas, vê a televisão do lugar, lê, mesmo que você não saiba todas as palavras do livro que você tá lendo, ler em inglês, ler, você vai começar a destrinchar aquilo. Aí, quando você não souber e precisar muito daquela palavra, pega um dicionário e vê o que quer, aí você vai montando e vai ganhando vocabulário, vai ganhando vocabulário, vai ganhando vocabulário. E, assim, foi, e foi incrível, assim. Aí, com 19, 20, eu já comecei a trabalhar como atriz, fazer teatro e tal lá em São Paulo, e aí me reencontrei com o Wellington, um ator, e depois o Doutores da Alegria, que eu descobri, assim, de repente, olhando o trabalho deles, eu olhei e falei, é o Wellington, é o meu professor de inglês, eu estudei com ele, olha que cara incrível, que trabalho lindo que ele faz, e eu tenho um apreço especial por professores, assim, principalmente quando você percebe o prazer de ensinar, né? Simpro Rio, sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região.